E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises aí para os jogos que acontecem nesse dia 28 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, ontem a dupla cravamos mais uma vez, inclusive não lembro qual foi o último dia que erramos a dupla, margem de acertos muito boas nos palpites do canal, principalmente na dupla e vamos lá para hoje para mais jogos aqui, separei 4 oportunidades para vocês começando por Boca Juniors contra Palmeiras, então nós temos esse jogão de bola aí que é a semifinal da Copa Libertadores, né? O Boca Juniors vai jogar dentro de casa e o Palmeiras vai decidir dentro do seu estádio, o Boca para esse jogo tem alguns probleminhas, como por exemplo Cavani, Cavani grande contratação para a temporada do Boca Juniors, mas que infelizmente não está correspondendo dentro de campo, não está conseguindo fazer gol, ele se eu não me engano fez um ou dois gols aí somente em oito partidas disputadas e né? É dúvida para esse jogo, talvez jogue porque tem estrela e tudo mais, mas o Boca Juniors não está muito bem, tanto é que lá no Campeonato Argentino o time está na metade da tabela apenas O Palmeiras, por sua vez, é um time de qualidade, joga junto há bastante tempo, vocês estão acostumados já sabendo disso, o Palmeiras também não tem desfalques para essa partida e eu acredito num jogo truncado, um jogo duro, um jogo equilibrado e por isso abaixo de 2,5 é minha sugestão de aposta, beleza? Não vejo muitos gols saindo nessa partida, por isso que pelo menos dois gols saiam, mas três ou mais eu não acredito, minha sugestão de aposta abaixo de 2,5 No jogo do Mirasol contra o CRB, também vejo um jogo bem equilibrado nesse quesito de gols, né? Eu acredito num jogo com poucas oportunidades O Mirasol vem para essa partida aí, depois de uma vitória contra a Ponte Preta jogando fora de casa e o Mirasol dentro de casa tem um bom aproveitamento dos últimos 10, perdeu apenas 2 Já o CRB sofre um pouquinho quando joga como visitante, 10 jogos, 5 derrotas, apenas 4 vitórias e 1 empate Então, eu, minha sugestão de aposta aí, a melhor oportunidade que eu encontrei foi no abaixo de 2,5 O CRB já é equilibrado e esse jogo principalmente, né? Depois nós vamos para Londrina, Londrina contra Sampaio Correia Londrina não vive boa fase no campeonato, né? Já soma aí vários jogos sem vencer, são 7 jogos sem vencer O time tá ali na zona de rebaixamento há bastante tempo com 21 pontos, são 9, né? Depois o primeiro fora da zona que é o Havaí E o Sampaio Correia praticamente na metade da tabela, porém engatando uma sequência de duas vitórias seguidas E, inclusive, né? São vários jogos sem perder a equipe do Sampaio Correia Que não perde desde o final de julho, já são aí, ó, 10 jogos sem perder Eu acredito que o Sampaio Correia, dupla chance, é a melhor oportunidade para esse jogo Visando, né? Esse duelo contra o Londrina Depois nós vamos lá para o campeonato mexicano O Atlas contra o Puebla O Atlas tem tudo para vencer essa partida aí É favorito, joga dentro de casa, tem um bom aproveitamento como mandante Dos últimos 10 só perdeu um Que foi contra o Sport Guijão num amistoso E fora de casa, o time do Puebla, dos últimos 10, venceu apenas 2 É um time bem limitado, principalmente quando joga fora dos seus domínios Então, minha sugestão de aposta, vitória do Atlas Beleza, galera? Então essas são minhas análises para esses confrontos de hoje Vamos agora para a dupla do dia E a dupla do dia eu vou deixar aqui, ó É a vitória do Atlas e o abaixo de 3,5 no jogo do Boca Juniors contra o Palmeiras Vitória do Atlas e abaixo de 3,5 no jogo do Boca Juniors contra o Palmeiras Essas são minhas análises de hoje Deixa o like, fortalece o canal, compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo de palpites aqui com vocês